Aí trilhou aí com a galera do Rio da Prata em Geraldo, 0001, é mil o contrário! Então voltemos ao dia anterior, um dia antes que sucedeu a trilha de domingo, onde tudo deu errado, eu postei uma foto no dia anterior da preparação da moto para a trilha de domingo e eu já compartilhei com os amigos aí, não uma questão de olho gordo, intencional, mas sim até o subconsciente das pessoas que, às vezes, gostariam de estar fazendo aquilo, que não se deve postar nada antes, e sim depois que tudo é concluído. Eu diria que é superstição, uma espécie de superstição mandinga, misticismo, algo do tipo, e ainda curti essa foto, e eu acredito nisso. A trilha hoje é com a galera que nunca andou, tem três ali que nunca andaram, na frente, então um vai puxar e com essa trilha, nós três vamos andar atrás para ajudar. A trilha hoje é muito bom. Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sometimes you need to go Take a step up To see the truth around you From a distance you can tell Ah, ah, ah You and me We meant to be In the great outdoors Forever free You and me You and me We meant to be In the great outdoors Hop up We meant to be We meant to be Weix Weix Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, vai na frente, vai na frente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tchau. 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 o regulador cara tu tomou uns tombos aí que pode ter saído do ponto a moto também cara não é não em porra mas ela começa assim valeu valeu abração aí gente valeu boa trilha também obrigado é lógico é lógico é lógico trilha isso aí mesmo é aquele pequenininho danado hein cuidado com moto aí moto tá vindo moto aí hein opa valeu valeu hoje aconteceu de tudo na trilha em geral é é o cara e e e e Bom, hoje a gente está fazendo o melhor do que o gol. Fala aí, beleza? Beleza? Tranquilo? A gente não andou nada hoje não. Está com os colegas estreando. Fala aí, beleza? Eu já fiz. A gente deixou ali na frente. Andamos igual uns caralho hoje. Mas dá para resolver? Está suave? Dá, dá, dá. Não está precisando de nada não? Não, não. Está tranquilo, está tranquilo. Não, não. Não te mexe na porra do rolo. Já falei. Meu irmão, eu vou pegar as suas rodas. A gente vai descer aqui e ainda vamos subir para o redão. Valeu, valeu. Ó, fizemos o arildo, descemos o carnélio, subimos o cutubelo. Descemos o rativale, pegamos o raizinho. Tem que ser isso, tem que fazer. Aí subimos o Esperrinha daqui, Mangueira Nova. Descemos aqui, agora vamos descer o morgado e vamos subir o morredão. Tem que fazer isso. O negócio de circuitinho sai e volta para cá, duvida. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau